Música Faz um intro pra mim Mano, faz um intro pra mim Ei mano, você faz intro com o canal? E eu não sei fazer intro Se você fazer pra mim, eu agradeço E faz um intro por favor Mano, queria um intro Mano, por favor Preciso zoom Mano, faz um intro pra mim Faz um intro pra mim Faz um intro pra mim Inscrito Wakanda Você faz intro? Você pode fazer um intro pra mim? Pode fazer intro? Mano, você pode fazer um intro pra mim? Mano, vem pelo canal os grecos Mano, eu vou fazer um intro Mano, me chama no ato, por favor Paz, antes de começar o vídeo Queria avisar que Pra quem não sabe Eu fiz umas intro por uns canais aí Por Trex e por alguns canais aí Então, veio bastante gente pedir Pra fazer intro, né rapaziada? Então, lembrando que Se vocês estiverem vendo esse vídeo Rapaziada, eu só faço intro Pra canais de 1500 inscritos Para a FEM E também eu vou estar sorteando Duas intro quando o canal Batei 600 inscritos Então, não fiquem tristes aí, beleza? O sorteio vai acontecer rapidinho Só faltar 15 inscritos aí Pra bater, né? Então, compartilha o canal aí Vou estar fazendo uma intro aí Você pode estar se inscrevendo No sorteio, né? São duas intro, quer dizer, né rapaziada? Então, é isso Bora pro vídeo E aí galera do YouTube Beleza? Bom galera Sejam bem-vindos A mais um vídeo aqui no canal Do TS Gamer E bom rapaziada Antes de começar o vídeo É pedir pra gente ler Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Porque é muito importante E não esqueça de compartilhar também Então, hoje rapaziada Eu tô ensinando pra vocês As três melhores copies Fortnite para Android Celular, né? Pra quem não sabe Eu comecei uma série aí, né? Tá aparecendo um card aí As três melhores Três melhores jogos Alguma coisa relacionada assim Então, hoje tá Trazendo o segundo vídeo, né? Nesse episódio Então, é... Rapaziada Só para deixar claro Essa é uma lista baseada Em minha opinião E se você tem uma opinião Com os outros jogos diferentes Você pode deixar um comentário aí Que eu vou tá lendo Sempre, né rapaziada? Então, você traz três melhores copies De Fortnite para celular Eu vou dar uma breve introdução Do jogo Lembrando que o link para download Vai estar na descrição desse vídeo Sem mais enrolação Iniciando com o terceiro lugar Ficando com o jogo Rock to Rally Passado a menos de dois meses Rock to Rally É um jogo de tiro online Estilo Byte Rally Onde a ação acontece Em um mundo diferente E bastante colorido Com diversos lugares diferentes Assim como Fortnite O dia feriado do jogo É a habilidade de construção Os jogadores lutam desesperadamente Por suas vidas Mas apenas um sobrevive O Rock to Rally Fornece muitas táticas Criando e construindo estruturas ao seu redor Seja criativa Aja de forma inteligente E faça uma destruição massiva No campo de batalha Atualmente O jogo possui mais de um milhão De downloads na Play Store Pesa de 97 MB E é necessário 4.1 Androide Ou superior Para o que o jogo Compatiu com o celular Em segundo lugar Temos o jogo Project Baton Criado pela grandiosa NetTase Game Project Baton É um jogo de tiro online Estilo Baton Ele combina muitos elementos Com ação de sobrevivência Tiroteiros Camuflagem tática Exploração E tem como habilidade especial A construção acelerada O jogo fornece Um futuro tão tão distante Onde devido a um desenvolvimento Tecnológico das células Da mente A humildade abriu Outra dimensão O mundo virtual Quântico Logo quando foi lançado O jogo apresentou bugs Travamentos e lintedão Por conta da sua fase beta Essa beta foi encerrada E agora voltou para o desenvolvimento E por quanto não está disponível Sem previsão para lançamento Em primeiro lugar Temos o Criative Destruction Of Fortcraft Depois de um longo tempo Para o lançamento Do Fortcraft A NetTase Resolveu alterar o nome do jogo E lançou Criative Destruction Com várias mudanças O jogo ficou famoso Por ser uma copa idêntica Do Fortnite Em todos os fatores Principalmente de construção O jogo tem seu mal Do Beatle Royale E assim como Fortnite Seu objetivo É o último sobrevivente Do campo de batalha Ser arremessado de paraquedas Em uma área Com outros 99 jogadores Precisa correr quanto tempo Para conseguir equipamentos De lutar Com seus inimigos O diferente do jogo Assim como Fortnite É o famoso Sistema de construção Que ajuda muito na batalha O jogo possui mais de um Diogo de downloads Na Play Store Pegando um total de 746 MB É necessário Android 4.0 Ou superior Para ser compartilhável Com seu celular Então pessoal Essa foi a lista Espero que você tenha gostado Se quiser receber mais Umidade de drogas no mobile Para se inscrever no canal E de ativar o sininho E se gostar do vídeo Não se esqueça de deixar o like Para ajudar No crescimento do canal Então muito obrigado Pela atenção Valeu Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui